Olá, boa noite. Agressão covarde. Idoso apanha em tentativa de assalto, suspeito foi preso pela polícia. Crise nas santas casas, falta de recursos coloca em risco a vida de muitas pessoas. Mais barato. De acordo com a pesquisa, gasolina está com preço mais baixo em BH e tem futebol. Atlético vence a primeira no Brasileirão e Cruzeiro entra em campo daqui a pouco. Esses são alguns destaques do Jornal Bande Minas que começa agora. A gente começa essa edição mostrando a prisão de um homem suspeito de ter agredido um idoso em uma tentativa de assalto na zona centro-sul da capital. As imagens de câmeras de segurança flagram a violência do agressor. Ivan Alves Catarino, de 30 anos, assumiu para os policiais que é a pessoa nessas imagens agredindo brutalmente um senhor de 70 anos de idade. Mas diante das câmeras, não teve a mesma coragem. A única coisa que eu fiz aqui, entendeu? Porque eu estou trabalhando de carteira assinada, entendeu? Eu trabalho, entendeu? Eu não sou isso que vocês estão pensando, não, entendeu? Eles querem fazer isso, eles querem mostrar o serviço deles, mas eu também quero mostrar aqui também que eu não fiz nada, entendeu? Qualquer coisa que eu tomei umas no dia mesmo, não lembro. Ele mostrou lá agora que eu não mostrei. De acordo com a polícia, Ivan tem o costume de andar pelas ruas da cidade esperando uma oportunidade para agir. Foi o que aconteceu no dia 16 de maio, no bairro São Pedro, região sul de Belo Horizonte. Por volta das 3 horas da manhã, a vítima, um senhor de 70 anos de idade, foi surpreendida pelo suspeito que adentrou na garagem da sua residência e, simulando portar uma arma de fogo, exigiu os pertences da vítima. A vítima, temerosa pela sua integridade física, destravou a porta do veículo, instante em que Ivan agrediu a vítima, exigindo esses pertences com chutes, pontapés, que ocasionou lesões graves na vítima e ela está correndo risco de perder parte da audição. Repare que depois de espancar a vítima, o assaltante rouba apenas um par de tênis do local. Realmente é uma banalização mesmo, as pessoas estão expostas a esse risco por uma quantia ínfima desse bem, um tênis, e que, segundo o suspeito nos relatou, ele teria vendido para poder adquirir substância entorpecente. No momento em que era apresentado à imprensa, o suspeito estava agitado e quis abandonar a entrevista por duas vezes. Ele já é um velho conhecido da polícia. Um indivíduo é oriundo do morto papagaio e tem passagem por roubo, tráfico e homicídio. A crise nas santas casas e hospitais filantrópicos continua séria por todo o país. As dívidas já passam de 21 bilhões de reais. Esses hospitais são a única alternativa de atendimento para milhares de pacientes, mas a falta de recursos coloca em risco a vida de muitas pessoas. Confira a reportagem de Vanda Sampaio e Tamer Pimentel. Dia de comemorar. Carla recebeu o auto e vai poder voltar para casa no interior de Minas, depois de cinco meses internada na Santa Casa de Belo Horizonte, onde recebeu tratamento complexo e de alto custo, sem precisar gastar nada. Cada antibiótico que eu tomei, 900 reais. Como que eu ia pagar se não fosse a Santa Casa? Tratamento que muita gente não está podendo receber. De um total de mil leitos, 400 foram desativados. 300 funcionários estão de férias coletivas. Foi a saída encontrada diante da crise financeira que a instituição enfrenta. Segundo a direção, o déficit chega a 21 milhões de reais e não para de crescer. A crise afetou um dos setores mais importantes do hospital, a farmácia. A quantidade de medicamentos por aqui diminuiu muito. Esta é a parte dos antibióticos, aqui dos anti-inflamatórios. O estoque de soro é mínimo. Essas caixas deveriam estar cheias do produto. Os gastos com medicamentos chegam a 4 milhões de reais. E manter os pagamentos em dia com os fornecedores está cada vez mais difícil. Nós acreditamos na Constituição brasileira que diz que é direito do cidadão e dever do Estado à saúde. E fizemos um esforço grande para crescer a Santa Casa, sabemos que existe uma população enorme precisando de leitos. E não vem o dinheiro para fazer a manutenção. Tratamento que faz a diferença na vida de Adelaide de 8 anos. A menina tem câncer. A mãe conta que ela ficou internada dois meses no CTI, fez quimioterapia e agora precisa concluir o tratamento que pode ser oferecido pela Santa Casa. Com pagar a gente não tem, com pagar o tratamento. Não pode parar o tratamento dela de jeito nenhum. Não pode fechar o Santa Casa. As Santas Casas e hospitais filantrópicos respondem por 51% dos atendimentos feitos pelo SUS em todo o país. E nos serviços de alta complexidade, como cirurgias, o número cresce para 60%. Em 2015, eles foram responsáveis por 31% de todas as internações no país. Veja como eles são importantes e não podem fechar. Além disso, esses hospitais são considerados mais eficientes que os hospitais públicos e por uma série de razões. Entre elas, porque os empregados não têm garantia de emprego e são cobrados por produtividade e eficiência. Além disso, a central de compras obedece a regras mais flexíveis, regras do setor privado, o que gera resultados mais competitivos. E agora uma notícia boa para o nosso bolso. O preço da gasolina caiu 1,6% aqui em Belo Horizonte, de acordo com o site de pesquisas Mercado Mineiro. Vamos falar ao vivo com o nosso repórter Marcelo Silveira, que traz outros números. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo. Olha, realmente, a pesquisa foi feita pelo Mercado Mineiro entre os dias 29 de maio e 6 de junho. 131 postos de combustíveis foram consultados, viu? O menor preço encontrado foi na região noroeste aqui da capital, R$ 3,29. Já o maior preço vem da região centro-sul, R$ 3,99. Essa queda, Inácia, de 1,60%, é equivalente a apenas R$ 0,06. Por isso, muita gente nem sentiu essa diferença aí no bolso. Isso foi com relação aos preços pesquisados pelo próprio Mercado Mineiro há pouco mais de 20 dias. O etanol também apresentou queda de 2,57%, ou seja, quase R$ 0,08 menos. O preço médio do álcool combustível aqui em BH é de R$ 2,49. Inácia. Obrigada, Marcelo. Economia sempre boa, né? E no próximo bloco, você vai ver que mais um ônibus foi incendiado aqui na capital. E vai ver também que a depressão no trabalho atinge milhares de brasileiros. O custo anual das licenças médicas passa de R$ 200 milhões. Mais um ônibus é incendiado em Belo Horizonte. Chegamos ao número 15 somente neste ano. O motivo teria sido a demolição de uma casa em uma vila do Barreiro. Nosso repórter Marcelo Silveira tem mais informações. Boa noite, Marcelo. Novamente, quais são os detalhes? Pois é, Inácia. Os moradores do bairro Independência, na região do Barreiro, como você bem disse, é que são suspeitos de atearem fogo nesse coletivo. O ato foi durante a noite num protesto contra a possível desapropriação de uma vila. Como você bem disse também, já somam 15 ônibus incendiados em 2017. Segundo o CETRA, que é o Sindicato das Empresas de Transporte, esse é o maior número de ataques em um mesmo ano desde 2010. A Prefeitura de BH disse que desconhece qualquer processo para a retirada dos moradores do local. A responsável pela demolição seria a CEMIG, já que essa casa invadia uma faixa de segurança ali naquele lugar. O fato, segundo a própria Companhia Energética, foi todo executado mediante um mandado judicial, Inácia. Obrigada, Marcelo. Agora você vê, é uma confusão, parece que foi uma interpretação errada de situações que gerou este incêndio no ônibus. Equívoco. E agora mudando de assunto, você aí de casa é feliz no trabalho? Muitos brasileiros não são. No ano passado, 37,8% de todas as licenças médicas solicitadas foram motivadas por transtornos mentais e de comportamento. Cansaço mental, falta de sono, paranoia e pressão por resultados. Problemas que mostraram para Flávia que havia algo errado. Qualquer barulho me assustava. Eu sou fumante, eu estava lá, achava que eu tinha deixado um cigarro aceso antes de sair de casa e que minha casa tinha pegado fogo. Na época, ela trabalhava em um escritório de advocacia no Rio de Janeiro. Eu comecei a gravar tudo. Processos com 13, 15 dígitos, que eu sabia de todos os clientes, assim, mais de 400 processos, o nome completo dos clientes. O CPF dos clientes, em qual vara e qual era o juiz titular daquela vara. Na época, 82 varas do Rio de Janeiro, capital. E eu falei, meu Deus, isso não é normal. Diagnosticada com depressão foram os remédios, aliados à terapia e outras ocupações, que fizeram com que ela se recuperasse e voltasse para perto da família em Belo Horizonte. Eu comecei a fazer umas caminhadas, eu comecei a ler as coisas que eu gostava, eu comecei a fazer coisas que eu já não fazia mais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2020, a depressão no trabalho será uma das principais causas de afastamento de profissionais no mundo. Funcionários doentes que faltam ou não exercem seu potencial pleno, produzem menos. Isso gera prejuízo, mais precisamente, 246 bilhões de dólares por ano no mundo. E o Brasil é o segundo maior em valor em perdas ligadas à depressão no trabalho, com 206 bilhões de reais. As pessoas têm ficado muito ansiosas e, consequentemente, muito deprimidas por conta dessa agitação, essa competitividade. As pessoas têm mais ambição, elas querem um poder de compra maior. Então, muitas vezes, elas trabalham mais para realizar essas conquistas. Isso tudo acaba gerando um processo depressivo. Segundo a psicóloga, a depressão é uma doença genética e que os sintomas podem aparecer a qualquer momento, motivados por problemas no trabalho e na vida pessoal, por exemplo. Quando a gente consegue identificar que o trabalho é a causa da depressão no indivíduo, aí o ideal é realmente a pessoa fazer uma busca para entender, eu estou insatisfeita com o meu trabalho? É a minha carreira que está me deixando deprimida? Muitas vezes ela precisa tomar um caminho diferente. O ideal é a pessoa buscar um psiquiatra e um psicólogo para fazer essa avaliação. A medicação ajuda muito na depressão e a psicoterapia vai ajudar a pessoa a identificar os pontos principais para ela prevenir recaídas dessa depressão. Então, tem cura, sim. Depressão é coisa séria, gente, e não pode ser confundida com tristeza ou com preguiça. Ao menor sinal de problema, é preciso procurar um médico. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez uma previsão de que até 2020 essa doença será responsável por cerca de metade dos afastamentos médicos no trabalho. Por isso, não se trata apenas de um problema pessoal ou familiar. É um problema também das empresas e, sobretudo, um problema social. Precisamos de uma política pública séria. Amanhã já é sexta-feira e eu imagino que você esteja se programando para o final de semana. Então, para dar aquela ajudinha, a Luciana Viana traz agora várias dicas culturais. Luciana, tem dicas boas, não é? Boa noite. Nácia, boa noite. Boa noite a todos. A gente começa com estreias no cinema. No filme A Múmia, versão desse ano, uma rainha do antigo Egito teve o destino injustamente modificado porque as ambições dela ameaçavam a ordem que existia há mais de 2 mil anos. Ela foi mumificada e colocada dentro de uma prisão. O sarcófago, enorme, que recentemente foi descoberto por pesquisadores. Essa é a trama do filme que tem no elenco Tom Cruise. Outro filme que estreia nas telonas é Paris, Pode Esperar. É uma história sensacional para você que ama viagens e boa gastronomia. Um dia, eles a trabalho na França precisam chegar a Paris e se encontrar lá. Mas os dois vão fazendo tantas paradas deliciosas para conhecer o interior da França que a viagem que duraria 7 horas vai se estendendo cada vez mais e muitas situações acontecem durante o trajeto. O fim dessa história você confere nas telonas. No sábado, o Parque Municipal recebe o Arraiá Incrível. A partir das 7 horas da noite, a festa junina vai ter comidas típicas, decoração de quadrilha e muitos artistas, entre eles, Crioulo e Bloco Volta Belchior. Ingressos, R$ 50. No domingo, o youtuber, vlogger e web-celebridade, Christian Figueiredo, se apresenta no Cine Teatro Brasil Valoreque, com o espetáculo Eu Fico Louco. A sessão começa às 5 da tarde. No espetáculo, Christian conta um pouco sobre o início da carreira na internet, a trajetória até aqui e situações engraçadas e bem-humoradas de tudo que ele já viveu. E um dos mais renomados grupos de teatro do Brasil, que completa 35 anos de trajetória em 2017, o grupo Galpão de Belo Horizonte, está com uma turnê que vai passar por várias cidades do país. Aqui na capital mineira, o público vai poder conferir uma série de apresentações especiais até o fim desse mês. Dessa quinta até domingo, o espetáculo é Nós. Às 9 da noite, no Teatro Sesi Minas. E tem música para todos os gostos. Nesta sexta-feira, o Grande Teatro do Palácio das Artes recebe o show Bossa Nova em Concert, a partir das 9 da noite. Agora, já imaginou assistir no mesmo palco artistas como Leila Pinheiro, Marcos Valle, MPB4, Roberto Menescal e Wanda Sá? Já pensou aí? Pois é. O Bossa Nova em Concert vai sim tornar esse encontro inédito possível, viu? Em homenagem a um dos ritmos brasileiros mais idolatrados em todo o mundo, a Bossa Nova. O cantor Tiago Iorque se apresenta neste sábado com o show Troco, Likes e Sigo de Volta no Palácio das Artes, às 9 da noite. No repertório, sucessos como a música Chega Pra Cá. Fãs do Ira vão poder curtir o show da banda no sábado, na Arena Del Rey, às 9 e meia da noite. O guitarrista Edgar Scandurra e o vocalista Nasi prometem um show inesquecível na retomada dessa história, que começou há mais de três décadas. E pra quem estava na expectativa, chegou o Pedro Leopoldo Rodeio Show com dois fins de semana de muita música. A festa começa nesta sexta-feira, quando Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraíza, entre outras atrações, se apresentam. Na semana que vem, a festa começa na quarta-feira, com o show de Wesley Safadão e as irmãs Simone e Simária. Todas as atrações e outras informações estão no site pedroleopoldorodeioshow.com.br. Não tem desculpa, várias dicas de cultura e lazer para o seu fim de semana. Programe-se e divirta-se você também, Nácia. Tá bom, Lu, obrigada. Eu vou colocar na minha lista, na lista daquilo que eu não estou dando conta de fazer. Bom, e você vai ver ainda hoje que morreu em Belo Horizonte o ex-diretor de futebol do Atlético e do Cruzeiro, Eduardo Maluf. Ele tinha 61 anos e lutava contra um câncer. E vamos mostrar um nicho de mercado para os alimentos que têm crescido bastante aqui em Belo Horizonte, o vegano. Muita gente está aderindo. Você confere depois do intervalo. Dia triste para o futebol mineiro. Morre em Belo Horizonte o diretor do Atlético, Eduardo Maluf. Ele tinha 61 anos e lutava contra um câncer no esôfago. A diretoria do Galo decretou luto oficial de três dias. Durante o tratamento, Maluf ficou afastado do Atlético por oito meses e retornou no começo da temporada. No clube, há sete anos, Maluf foi um dos principais responsáveis pela reestruturação do Atlético dentro e fora de campo. Na diretoria de futebol, conquistou quatro campeonatos mineiros. A Copa Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana de 2014 e a Copa do Brasil. No mesmo ano, Maluf também trabalhou no Cruzeiro e conquistou a chamada Tríplice-Coroa em 2013, quando a equipe Celeste faturou o Campeonato Mineiro, Brasileiro e a Copa do Brasil. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento. Mas vamos falar também de notícia boa no esporte aqui no jornal, principalmente para a torcida do Atlético, já que o time venceu o Havaí ontem pelo Brasileirão por 1x0. O time desencantou, André, não chegou nos 2x0 que você previu, mas você acha que jogou bem? Pois é, foi um jogo muito complicado, né? Eu tinha apostado aqui num 2x0 tranquilo, de tranquilidade não teve nada, viu, Inácio? Tanto que o Atlético contou com uma excelente exibição do goleiro Vitor para garantir, então, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Diogo Ramalho acompanhou tudo e a gente vê agora. O Havaí quase marcou no primeiro lance de perigo no jogo. Vitor salvou o Galo. Valdívia, que estreava diante da torcida, respondeu com essa bomba. Koslinski fez boa defesa. Rômulo chegou de novo para o time catarinense, mas foi atrapalhado pela defesa. O jogo era lá e cá, e na sequência, olha só a chance que perdeu Valdívia, que furou o chute, até que aos 15 minutos o Atlético rodou a bola, que chegou para Alex Silva cruzar na cabeça de Fred, que subiu para acertar o canto e fazer Galo 1x0. Depois demorou mais 18 minutos para aparecer outra oportunidade no jogo, até Fred cruzar e Robinho furar. No início da segunda etapa, a Alemão tentou o empate de cabeça. Pelo lado esquerdo, o Fábio Santos fez boa jogada e deu passe para Valdívia, que finalizou. Koslinski apareceu de novo e, na sequência, Fred estava impedido. Já o Havaí, quando teve a chance, foi nos pés de Marquinhos, que chutou em cima de Vitor. Dois minutos depois, o goleiro atleticano salvou o resultado com essa defesa. Se tem um goleiro de alto nível e de seleção, justamente para que, quando a penúltima barreira de defesa do time falha, ele possa estar lá para nos ajudar. Fez duas ou três grandes defesas que, para ele é normal, que é um cara acima da média, um goleiro de seleção. O Havaí estacionou nos quatro pontos, enquanto o Galo subiu para seis. Já são três jogos sem derrota no Brasileirão. Se o segundo tempo aqui foi ruim, na tabela, a equipe mostra evolução. Se não foi um jogo brilhante, do ponto de vista técnico, foi um jogo que nós nos impusemos pelo fator local e fizemos prevalecer. Para mim, essa vitória mostra a força do grupo. Aqueles momentos que a gente não tem todo mundo à disposição, a gente precisa procurar as alternativas no banco e hoje eles entraram. Quem entrou pode nos ajudar ou no começo ou desde o segundo tempo com as modificações que a gente fez. É, André, apertado, mas deu. O Galo saiu um pouquinho da zona de rebaixamento, né? É verdade. Estava precisando dessa vitória. A gente falava, né? Se quiser brigar pelo título, tem que ganhar. Fôlego. Bom, agora, antes da gente passar para o próximo ponto da conversa com o André, uma correção, a tríplice-coroa do Cruzeiro foi conquistada no ano de 2003. Bom, e hoje quem entra em campo é o Cruzeiro. Vem de uma derrota em casa para a Chapecoense, mas se vencer hoje, sobe mais na tabela. Não é isso? Exatamente, Inácio. O Cruzeiro fazia um campeonato brasileiro, um início de campeonato brasileiro muito bom. E aí pegou a Chapecoense em casa e todo mundo pensou, vai vencer, vai continuar ali entre os líderes? Não, teve essa derrota para muito surpreendente e aí a possibilidade de recuperar é agora contra o Bahia, né? Mano Menezes mudou muito a equipe, vai ter Ávila no início do jogo, tudo indica, Ezequiel de volta, Robinho de volta. Esse jogo difícil, mas o Cruzeiro pode sim buscar uma vitória. O Bahia não é nenhum bicho papão. Bacana, obrigada, André. Até a próxima. Boa noite. Bom, e você conhece a alimentação vegana? Os adeptos não comem carne ou qualquer outro alimento de origem animal. Esse é um mercado que tem crescido bastante aqui em BH. E quem mostra para a gente é a repórter Kiwani Rodrigues e o cinegrafista Adilson Alves. No café da manhã da Ana Flávia, tofu mexido, frutas com pasta de amendoim, cacau e leite de coco preparado por ela. Primeiramente eu virei vegetariana há uns cinco anos atrás por causa do abaixo dos animais, da forma como era feito. E tem um ano e meio que eu virei vegana, mas por causa do meio ambiente mesmo. E aí nesse tempo eu tive a transição, aprendi a cozinhar, consegui fazer minhas próprias coisas, estudei sobre alimentação para conseguir encarar o veganismo. Veganismo é uma filosofia e estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais na alimentação, vestuário e qualquer outra finalidade. Já o vegetarianismo é um regime alimentar que exclui todos os tipos de carne. No início, a estudante sentia dificuldade em encontrar os produtos que atendessem a necessidade dela. Hoje, ela já consegue encontrar com um pouco mais de facilidade. Hoje em dia está muito mais tranquilo porque tem muita opção, tem empórios, tem restaurantes para a noite, tem café da manhã, tem todo tipo de opção. Ainda tem algumas coisinhas que de vez em quando você fica sem saber onde encontrar, mas no geral está muito fácil. Agora em Belo Horizonte tem muita opção. Valéria tem uma mercearia que fornece produtos voltados para vegetarianos e veganos. Eu tenho uma filha que é vegetariana e minha filha não comia na rua, não come na rua por falta de opção. E eu falo, nossa, a gente precisava ter mais lugares assim. Então foi assim, arriscamos. Vamos dizer assim, eu me aposentei, agora vou montar alguma coisa. Então eu vou ver alguma coisa que quase não tem. E além dos produtos da linha industrializados, ela também tem produção própria, que para surpresa dela, não são consumidos só pelos vegetarianos e veganos. No começo elas vêm meio curiosas, só querendo conhecer o que eu tenho. Daqui a pouco elas começam a consumir. Eu estou com muitos clientes fiéis que não são veganos, nada, mas que sentem a necessidade de estar diminuindo a carne. Não só a carne, como o leite, os derivados de leite, né? E aqui o público vai encontrar desde um queijo de castanha até pão de melado, carne de jaca, milkshake de inhame e até salame de feijão. Eu gosto porque eu acho muito inovador os produtos que eles oferecem e como eu sou vegana, eu encontro muitas opções que eu não encontraria em outros lugares. Achei ótimo, muito bom. A comida aqui é muito boa e dá para ver o cuidado com que eles fazem as coisas. Dá para ver o cuidado da Laura para fazer assistidas técnicas. Ela manda bem, recomendo demais. O crescimento e o interesse pela dieta cresce em todo o mundo. Na capital mineira, além da mercearia e do açougue, existem empórios, lanchonetes, restaurantes e food trucks voltados para o público. Observar nichos que ainda não são atendidos é um caminho para os empreendedores que vão começar um negócio. O desafio é entender que o consumidor desses produtos e serviços do nicho pode ser mais exigente porque ele faz um recorte diferente no mundo do consumo. Então ele tende a conhecer mais sobre o produto e não aceita qualquer solução porque pesquisa muito. Quer vender para eles? Tem que caprichar. E você de casa que quer participar aí com a gente, tem vontade de nos mandar alguma sugestão, quem sabe pelo WhatsApp ou pelo e-mail, o nosso WhatsApp é 997727663 e o e-mail está aí na tela para você. Boa noite, obrigado pela audiência e até amanhã. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti